Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre PES 2018 Só lembrando que esse vídeo aqui de hoje galera, para quem tem PS3, beleza? Então vamos lá, esse vídeo aqui de hoje galera, vou ensinar para vocês aí um método bem rápido, bem simples De como transferir um kit de PS4 para o PS3 É um método que eu usava muito quando tinha o meu PS3 e agora eu não tenho, estou com o meu PS4 Porém, vou ensinar para vocês aí como que eu fazia Só lembrando galera, que a dimensão da camisa tem que estar 202x358 Eu peguei aqui o kit do Real Madrid, que é o time que não está licenciado aí no PES 2018, no PS3 E trouxe aí para vocês, olha só, porém eu vou usar só a parte da frente da camisa, beleza? Se você não tem aí a dimensão da camisa correta, só você vir aqui galera, olha no Google Kits PS3 PES 2018, você digita certinho, digita ali Vai aparecer aí já algumas camisas do PES 2018 para você botar Porém, a que você não achar, você pega lá um kit de PS4 e faz o procedimento que eu vou fazer aqui E lembrando galera, é uma observação muito grande Esse método aqui também serve para você que fez o seu uniforme no PES Master Não deu certo lá no PS3 e o jeito que eu vou fazer aqui também serve para você fazer aí, beleza? E outra observação, vou usar aqui dois programas galera Eu tenho o Paint e o Photoshop CS3, porém você pode usar qualquer Photoshop, Core Draw Qualquer outro tipo de programa de imagem mais avançado Primeiramente vou abrir o kit de PS4 no Paint galera O programa aí que já vem instalado no Windows O que eu vou fazer? Vou recortar a parte da frente da camisa Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, selecionar Vou pegar aqui a parte, toda a parte todinha da frente da camisa Deixa eu dar um zoom aqui na camisa Abaixar aqui Vou pegar a parte da frente galera Porém, vou pegar essa parte aqui, do escudo até o final aqui do, dessa, daqui um meio milímetro aqui do patrocínio, beleza? Então vamos lá, vou recortar aqui Recortei lá, deixa eu descer Descendo com a rodinha do mouse aqui Aqui, está certinho Soltei o mouse, vou vir aqui, copiei Vou deixar eu copiar aqui, diminuir o zoom A gente vai seguindo aqui agora Esse quadradinho aqui a gente diminui galera, um pouquinho, vou diminuir E vou colar a imagem aqui Colei, a primeira parte está finalizada O que eu vou fazer? Vou vir aqui, salvar como Vou salvar como Já deixo o formato aqui, tipo PNG, já está PNG E vou botar aqui o nome aqui para deixar salvado para eu não esquecer Apertei, ok Deixa eu esperar salvar ali Aqui a dimensão ficou salvada desse jeito aqui Agora o segundo passo galera, eu vou salvar Lá no tamanho certo No tamanho padrão de IPS 3 Só aí, só esperar carregar Esperando carregar a imagem aí Agora o segundo passo galera, é o seguinte Eu vou abrir essa imagem aqui Lá com essa dimensão aqui 218, 358 Lá no Photoshop, eu vou aqui abrir com Com o botão direito, lá no Photoshop Porém o programa já está aberto aqui com a imagem Aqui vocês viram a imagem salvada Vou abrir aqui ó, a primeira parte já salvada A parte da frente da camisa Salvei Eu já abri aqui a camisa da Juventus Vou vir aqui ó, File Depois Place galera Se o seu Photoshop estiver em português É só você vir aqui ó, File Que eu não sei qual é a tradução Porém esse Place aqui é em Siri Vou vir aqui ó, Place E vou clicar na imagem que eu acabei de criar recortada Que é a camisa do Real Madrid Vou vir aqui em Place de novo E uma observação galera, muito grande Eu vou fazer, vou aumentar a imagem aqui Porém, antes de aumentar a imagem Eu tenho que estar certificado que essa parte aqui E essa parte aqui estão certinho centralizados ali ó Deixa eu ver lá Tá certinho, tá certinho, certinho, certinho Então deixa eu centralizar de novo aqui ó Eu vou puxar pra cá Segurando aqui esses quadradinhos aqui ó Vou puxar pra cá Dá dois cliques e acabou Está pronto o meu kit A minha camisa No caso eu fiz só a parte da frente Eu galera Deixa eu fazer uma explicação aqui Deixa eu salvar primeiramente o vídeo aqui ó A gente vem aqui ó Vou abrir onde tá o olhozinho aqui ó A gente clicou aqui e some já lá de trás ó Tem nada, agora tem Vamos lá, File A gente vem aqui e sabe as pra salvar a camisa Lembrando que o formato sempre tem que tá PNG PNG ou JPEG Vou botar aqui agora PS32 PS32 OK Salvou A imagem está certinha Vamos lá ó Tá o tamanho certo que eu queria Essa aqui grandona já vou até apagar Vou mostrar pra vocês o que ficou o tamanho certo Ó, olham só Viram só? Está o tamanho certinho Lembrando galera Que existe vídeo aí no YouTube Eles ensinando você botar a camisa de trás As mangas, os calçom e as meias Eu não me aventurei muito nessa caminhada de edição completa do PS3 Porque logo a frente eu já tinha comprado o PS4 Então o único método que eu usava mesmo é só a parte da frente Porque a parte da frente já dava aquele Já dava aquela imagem um pouco mais bonita no PS3 Então eu não ligava muito pra meia, calção, parte de trás não cara Só a parte da frente eu editando já tava de bom tamanho Porém se você quer se aprofundar e ficar melhor Ficar um cara bom de edição e quer fazer um option file filé completo no PS3 Eu aconselho vocês a conferir alguns vídeos aí, beleza? E vamos finalizar aqui agora a parte da edição A gente cria aqui uma pasta Vou botar o nome webpass Criei a pasta Vou transferir a camisa pra lá E daqui a gente copia Vou enviar para aqui A gente envia lá pro pendrive Aqui dá o W Que é o meu pendrive No momento que eu enviei galera Eu pego o pendrive Boto lá no PS3 Depois boto no jogo Vou lá em editar E depois você vem, se eu não me engano, em gestão de dados Você importa a imagem Depois você vai lá no time Chegou no time, você vai na parte de uniforme E na parte de uniforme tem uma parte lá que é colar a imagem Beleza galera? Então eu só falando aí Eu falei essa parte final aí de colar a imagem Porque ontem eu tenho o PS3 pra fazer aí a simulação Pra mostrar pra vocês como é que você insira a imagem lá no jogo, beleza? Essa parte eu vou ficar devendo Porém, o método aí de você criar o seu kit Transfiro de PS4 pra PS3 É desse jeito aí galera Do jeito que eu uso Um jeito muito bom, fácil e simples Porém você tem que ter aí um Photoshop E um CorelDRAW Um programa aí bem avançado de imagem Lembrando galera Antes de finalizar o vídeo aí Você pode também usar só o Paint pra fazer esse procedimento Porém você perde aí um pouco de pixels na imagem, beleza? Então Se você usar o Paint, você perde pixels, cara Varia muito Eu prefiro usar o Photoshop Se você quer usar o Paint também Você pode usar Como eu falei Você vai perder pixels Vai perder a qualidade de imagem Então galera Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha Se inscreve aí no canal Que eu vou trazer mais e mais dicas aí Sobre PS e outros alguns jogos, beleza? Então Até a próxima Valeu Tchau E fui Tchau 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 Tchau